Permitam-me saudar o Cessário-Geral do Partido Socialista a quem hoje apresentámos as nossas ideias. A liderança de António Costa fez-nos voltar a acreditar no nosso país. Que nojo! A liderança de António Costa fez-nos voltar a acreditar no nosso país. Devolveu-nos horizontes de confiança, de futuro. E é com António Costa que nós escolhemos avançar. Juntem-se a mim, num grande cumprimento, ao nosso atual e futuro Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa. Vai tomar no cúpulo, virando a cúpulo, virando a puta! Vai tomar banho de piscina do teu pai! Chega! Chega! Essa é uma escolha que nós não aceitamos. Até em noção o que acabou de dizer? É lá! Até em noção o que acabou de dizer? À esquerda, nós temos uma solução de confiança. Está sentado à nossa frente. É o António Costa. Já ouvimos. Ponto final! Quem defendeu a legalização da canábis e agora quer mais? Recebo então o Secretário-Geral da Aventura Socialista, o meu bom amigo, Miguel Costa Matos. Fui ao Jardim da Celeste, giroflé, giroflá. Fui ao Jardim da Celeste, giroflé, flé, flá. O que foste lá fazia, giroflé, giroflá. O que foste lá fazia, giroflé, flé, flá. É hoje normal, é aceito por todos de forma passiva, como se houvesse alguma justificação. Seja ela de ordem académica ou da complexidade do trabalho, que haja alguém que ganhe 100, 200, 300 vezes mais que um operário. Mas a direita conseguiu com que nós aceitássemos este mundo sem o questionar. A direita ganhou quando nos convenceu de que para criar mais emprego é preciso flexibilizar o mercado de trabalho. A direita ganhou quando nos explicou... A direita ganhou quando nos explicou... A pensaste em trabalhar, sendo que um rapaz até bem apessoado... De norte a sul, em cidades que não são Lisboa e Porto, no interior inclusive, nos Açores, na Madeira, no meio do Atlântico.